Estamos de volta, obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos de informação ao vivo que, neste fim de semana, o Curta Mais Floripa vai agitar a capital a uma série de atrações, um dos locais que vai sediar as atividades, outra picha aqui de Canasvieiras, no norte da ilha. Dani Secom vai trazer os detalhes agora. Fala, Dani! Canas, viu? A galera tá aproveitando a praia nessa sexta-feira, muita gente por aqui. O clima tá agradável, digamos assim, na sombra. O mar tá bom também pra tomar banho, mas no final de semana tem muita atração legal aqui pra curtir o verão, o Curta Mais Floripa, um projeto bem legal, que inclusive tem o apoio do Grupo ND, da Prefeitura Municipal aqui de Florianópolis e busca valorizar as nossas praias, trazendo muito esporte, cultura, diversão e, claro, integração. Esse projeto, ele é promovido pela Prefeitura Municipal e também pela Associação de Federações Esportivas aqui de Santa Catarina. Já estamos na segunda edição e vários bairros aqui da capital têm programação marcada até março, que é até quando vai esse projeto. Vou até falar aqui os bairros, que são muitos, viu? Itacurubi, Tapera, Canas Vieiras, Praia da Joaquina, Beira Mar Norte, Beira Mar Continental, Praia do Matadeiro, Ingleses, Praia Brava, Praia Mole, Barra da Lagoa e até a ponte. Esse Ilho Luz tem programação marcada. Quem tá aqui pra falar comigo sobre esse assunto é o Frederico, ele é que é presidente da associação. Fred, qual que tá sendo o retorno das pessoas que vêm, passam por aqui, que estão aproveitando o Curta Mais Floripa? Boa tarde a todos, boa tarde, Polito. É o verão da virada, né? O Curta Mais Floripa, ele envolve 13 modalidades esportivas, água e praia, né? Cultura com as feirinhas. E a gente vai estar também nas praças de Florianópolis, amanhã na Praça de Coqueiros, depois no Jardim Botânico e em várias praças de Florianópolis. Amanhã e domingo, o esportivo é aqui em Canasvieiras, com o vôlei de praia, com o Canasvôlei, com o Luiz. Cada final de semana a gente vai ter dois eventos esportivos e junto a ele, lógico, o Floripa e Movimento com as feirinhas, né? Agradecer à Prefeitura Municipal de Florianópolis, a todos os nossos parceiros, à ND pelo apoio e pela parceria, ao Ed Pereira, que é o nosso secretário de esporte. Então, tá bombando. A gente convida todos que venham pra praia, venham com segurança, de máscara, pra curtir o Curta Mais Floripa, o verão da virada. Pra esse final de semana, além aqui de Canasvieiras, qual que é a programação? Por onde passa o Curta Mais Floripa nesse final de semana? É uma programação extensa, né? Hoje a gente tá em Canasvieiras e Praça da Lagoa da Conceição. Amanhã, Canasvieiras, vamos estar lá no Parque de Coqueiros, né? E domingo, Beira Mar Norte e Jardim Botânico. Toda programação gratuita, né? Quem pode participar? Todo mundo. Todos os eventos de competição, só os esportistas, né? No domingo a gente recebe o público pra mostrar a modalidade de cada evento. Então, todo mundo que vier, todos os brinquedos, feirinhas, tudo de graça, tudo promovido pela FESC e pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. A gente comentava agora há pouco sobre a questão das feirinhas, questão também de cultura, o comércio. É uma integração, né? Não é somente o esporte. Não, a gente trabalha, o Curta Mais Floripa é uma integração entre o esporte e a cultura. Tem o boi de mamão também nas pracinhas, né? Pintura no rosto, pintura no balão. Então, a criançada vai se divertir com os brinquedos e a interação com as pessoas que vão estar recebendo eles pra fazer todo esse Curta Mais Floripa. Obrigada, Frederico. É isso, Polito. Uma dica incrível aí pra você curtir o seu final de semana e curtir mais essa Ilha da Magia que tá maravilhosa nesse verão. Volto com você.